Uma coisa é certa, você marcou demais, né? Você foi recordista de pódio lá dentro, aqui fora, recordista de votos. Você estava mais preocupada ali com o jogo interno e acabou esquecendo do externo? É, eu acho que eu acabei esquecendo de muita coisa ali. Eu acabei me permitindo me afogar no que eu estava sentindo ali. E era muita intensidade, eu sou muito intensa. Eu realmente sou uma pessoa assim, eu chego e eu sou assim. O riso é frouxo, eu sou debochada. Mas muitas vezes esse meu jeito acaba sendo mal interpretado também. Eu não sou uma pessoa assim do mal, né? Mas eu acabei causando mal pra muita gente ali dentro. Eu tenho noção disso, sou bem sensata. Agora no final do programa, você ficou pedindo até pra sair. Muita gente aqui fora tá falando, ah, ela acha que ela só saiu com essa rejeição toda porque ela pediu. Você acha isso ou você já deu pra ter uma noção do que aconteceu? Não, deu pra ter uma noção. Eu já sabia que aqui fora queriam me eliminar, porque eu também já não tava me aguentando lá dentro. Então tem esse termômetro ali, eu não tô me aguentando aqui. Mas eu pedia pra sair porque eu tinha um medo do público querer que eu ficasse pra eu ficar causando. Porque alguém comentou isso comigo lá na casa. Falar, talvez você fique porque o povo gosta disso. Vou te falar que eu queria um pouquinho. Ficar se causando um pouco mais porque você foi uma vilã das boas. E aí eu vi. A sua última decisão no jogo foi vetar a Sari. Lá dentro você disse que não se arrependia. Mas olhando aqui de fora, analisando, você acha que não pode ter sido uma jogada errada? Foi, foi uma jogada errada, foi uma jogada suicida. E eu tava querendo isso, na verdade. Eu queria ir ao paredão. Quando ela disse que eu não era mais opção de voto dela, eu fiquei um pouco preocupada. Daí eu falei, acho que eu vou pela casa, então. Se eu não for pela casa, eu não sei como é que eu vou. E aí teve um dia antes dela votar em mim, eu pedi pra ela me colocar... Olha, o seu amigo Nego Dia, ele ficou pouquíssimo tempo com a coroa, né? De rei dos maiores votos da história do BBB. E já vai te passar essa coroa. Como é que você tá sentindo isso, de ser esse recorde de todos os BBBs da história? Olha, é deprimente. Toda vez que eu estiver rindo, eu tô rindo de nervoso. Eu também. Você não acha que eu tô rindo de deboche, né? Não, mas é... Mas diz, cara, você gosta, né, desse holofote ali. Porque a gente entrou pra história, né? Pra protagonista ali. Assim não, ó. Fala mais sobre isso. É, assim não. Eu acho que eu gostaria de entrar pra história de uma outra maneira, né? Eu tenho um problema sério com animosidade, deu pra ver ali. Não só eu, como outras pessoas na casa, envolvidas ali. A gente teve um extremo que não precisava. E agora eu conto com o acolhimento. Muita gente tem me acolhido, tem entendido. Mas ninguém melhor do que uma psicoterapeuta. Isso aí. Que não é o nosso caso, a gente tá aqui só pra apresentar o programa. É, a gente tá aqui só pra fazer a coroação, qualquer coisa. Se o Nego quiser, a gente faz que nem a gente fez com ele. E é claro, trazer as perguntas de vocês, a participação de você de casa. Porque tem muita gente postando sobre a sua saída, né? Vamos dar uma olhada? Sim, vamos. Olha aí, Marília Mendonça mandou. Aqui somos todos adultos que erram pra cacete. Assistindo a um reality e decidindo a vida do povo lá dentro. Que entrou com a finalidade de jogar e ganhar uma grana. Cabe a nós decidir o futuro do jogo de um ser humano? Não. Legal. Muito bacana, né, Carol? Falou bonito. Eu acho muito legal esses artistas se posicionarem no jogo e dessa forma pós-jogo também. É, esse movimento tá acontecendo bastante, né? É, a Ludmilla participou muito dos momentos do BBB. Ela falou muito de você. Mas agora, depois da sua saída, ela mandou um tweet muito maneiro. Gente, Carol eliminada com 99.17. Já criticamos o jogo que ela fez lá dentro, brincamos e zoamos. A partir de agora, ela precisa seguir a vida dela. Jogo a jogo, entretenimento, vida real é outra coisa. Que ela assista tudo e use isso em benefício próprio. Sejam humanos. Então, acho que ela é um bom exemplo, né, Vivian? Porque a gente viu ela toda envolvida, torcendo contra você. E beleza, tu saiu, agora vida que segue, né? Sim, sempre tem as pessoas que torcem contra as vilãs, né? Nesse caso, eu fui a vilã, também torceria contra mim, se eu estivesse assistindo. Eu acho legal, agradeço as pessoas que estão postando isso. E eu consigo separar perfeitamente o que é torcida de jogo e o que é torcida da vida aqui fora. Boa. Agora sim, Carol, você disse lá na casa que tinha alguns problemas com animosidade. Nas entrevistas que você foi, também você falou isso repetidas vezes. Então, explica pra galera o que é isso. E não confundir com limosidade, que a Mari Gonzalez botou lá no Twitter amanhã, até no nosso TBT do YouTube, vai estar lá. É, a limosidade. Gente, eu vou explicar aqui pra vocês. No meu caso, a minha limosidade tá em descontrole. O que isso quer dizer? Eu não sei lidar com a intensidade das coisas. Então, ali dentro, a luz tá sempre muito clara, não consegue dormir. Você não tem cama, tem que disputar cama, tem que lidar com a bagunça alheia. Eu realmente, eu tenho toque, eu acabei desenvolvendo com o passar do tempo o toque. Qualquer coisa ali, até a falta de uma banana, poderia me deixar um pouco nervosa, sabe? Vamos ver as perguntas das redes agora, meu povo? O que vocês mandaram pra gente através do Twitter com a hashtag BBB, a eliminação? Olha aí, Vivian. Olha, Joedna. Joedna. Bata Paraíba. Carol, você se esquecia que tinham câmeras filmando vocês o tempo todo? E que a gente assistia tudo 24 horas? Não, eu não esquecia. Mas tinha momentos que davam uns lapsos, assim, na galera da casa. A gente falava, a gente comentava entre si. Nossa, esqueci que tá gravando. Não tinha hora que você falava umas coisas, você falava, cara, não acredito que eu falei isso. Eu falava, e aí eu ainda falava, meu Deus, Brasil, eu falei isso. Mas acho que ela perguntou mais por conta dessa contradição mesmo, dessa coisa de falar uma coisa pra um, depois pra outro. A contradição, ela vem da loucura, gente. Tô falando sério. Foi um momento de loucura ali, eu fiquei pirada, mas quem nunca aí que tá assistindo se contradiz ou entendeu errado? Ai, vamos parar de exagero também, né? Eu também não sou esse monstrengo todo. Então vamos pra próxima mensagem do Leandro Carvalho. Mandou, Carol, você sente que foi manipulada por alguém da casa? Sim. Sinto que fui manipulada, me deixei manipular, manipulei também. Eu sinto que eu fui manipulada pelo meu grupinho. Aquele grupo que eu formei, que era o Nego Di, Projota e Lumena. Mas quem era, assim, o que mais você achava que podia ter? O Nego Di, que ele vinha e falava, ó, não quero te influenciar, mas não bota o tal fulana no paredão, porque eu gosto muito dessa pessoa. Ele botava a vontade dele acima da minha, à frente do meu achismo. Eu acho que no final dessa edição a gente vai ter uma lavagem de roupa suja tão grande, porque o Nego Di fala que a Carol manipulava ele. A Carol diz que o Nego Di manipula ele. Uma lavagem de roupa suja aqui, hein? Bia Rosa, Dourado, Boninho, todo mundo. Vamos fazer uma lavagem de roupa suja. Foi isso que rolou. É fogo no parquinho. Eu manipulei também, como eu disse aqui, mas eu também me senti manipulada. E eu acho que as pessoas vão concordar com o que eu tô dizendo. Manipulei, manipulei. Mas também fui manipulada pelo Nego Di, maravilhoso. Quero deixar um beijo pra ele, meu amigo querido. Manipulando todos entre si, né? Sim.